E pensando no futuro da cidade, a Associação Comercial de Rio Preto reuniu entidades para debater assuntos relacionados à gestão do município. Vamos acompanhar? Secretários municipais e funcionários de várias secretarias se reuniram no Parque Tecnológico para debater ações relacionadas à governança colaborativa em Rio Preto. A iniciativa que é da ACIRP tem como objetivo fomentar ações que venham a beneficiar o futuro da cidade. Nós temos oportunidade hoje de conversar com o Legislativo local, com o Executivo, com a Universidade, os setores da iniciativa privada e a sociedade em geral. De tal maneira que nós possamos estruturar um conjunto de propostas que possam endereçar e responder questões como Como será Rio Preto daqui a 30, 40, 50 anos? Garantindo com essa mobilização um desenvolvimento sustentável para a nossa cidade. Como ponto de partido, o ex-prefeito de Maringá trouxe iniciativas que funcionaram na cidade paranaense. Para o prefeito Edinho Araújo, em um ano desafiador, a gestão precisa ser feita de forma inteligente e com a ajuda da sociedade. O município depende exclusivamente da política econômica e do desenvolvimento do país. Aumentando o PIB, aumentando a economia crescendo, isso reflete no município. E é tudo o que nós queremos. É que o Brasil tenha políticas desenvolvimentistas, porque o país só é forte quando os municípios são fortes. Porque a receita, ela é mais ou menos previsível. A despesa é que realmente também aumenta e tudo é preciso ter um controle, um controle da situação para que não tenhamos sobressaltos.